Ho, ho, ho! Feliz Natal! Merry Christmas, Jackson! Merry Christmas! É aniversário da Mary, né? Da Mary de Jesus! Merry Christmas! Vamos montar esse Natal aqui em casa? Vamos montar o Natal aqui em casa, essa época do ano que o Rafael adora! Tá feliz, Rafael? Tô! Por que que você tá feliz? Porque pela primeira vez nós teremos uma grande árvore de Natal aqui em casa, pela primeira vez nós teremos Natal bem decorado aqui em casa, a gente sempre fez o nosso melhor, mas com menos dinheiro. Esse ano a gente tirou o escorpião do bolso! Tirou o escorpião do bolso! E agora vamos deixar essa casa bem natalina. Vamos deixar bem natalina. Por que que você fica me repetindo? Só pro povo entender qual que é a lógica, né, amor? A gente vai colocar a árvore, então, nesse cantinho aqui, né? Hoje a noite é bela, juntos eu e ele, vamos à capela, felizes a rezar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Uhul! Já nasceu Deus menino, para o nosso bem. Ei, ei! A terra é de um sino, alegre a cantar. Uhul! Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Ei! Ei! Natal, Bob! Natal também, como é Natal? O Bob também gosta de Natal. O Bob gosta... É, a gente vai ver agora como que os gatos, Rafael, vão se comportar aí com todos esses enfeites, né, Rafael? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ou eles gostam de Natal, ou eles vão destruir o Natal. É, o ano passado a gente teve a expectativa que o café ia destruir toda a decoração, que era o primeiro Natal dele. Foi bem de leve, bem de boa. É, mas ó, agora ele tá com uma cara de terrorista, ó. De que já sabe o que tá fazendo. O ano passado ele ainda tava em fase de teste aqui nesse apartamento. Vamos chegar lá perto dele pra não perguntar. Ah, agora é? E aí, café? Agora você tá... Tá especialista, né? Em destruir coisas. Ai, como você é lindo, filho! Ele é muito lindo! Ó, como eu dizia, esse cantinho aqui é o que a gente tá querendo separar aqui pra colocar a árvore. O poliquete, né, eu acho que vai continuar ali. A gente tá avaliando tudo ainda, porque é o entretenimento dos gatos, né? É. Então, talvez a gente empurre ele mais pra lá, porque ele tem um espacinho aqui ainda nesse cantinho aqui, ó, que dá pra ele ir mais pra lá. Não dá pra tirar essa daqui, porque, ó, tem um gato aqui dentro, veja só. Diga, essa aqui é a minha casinha. Minha casinha na árvore. Não estraguem o meu Natal. É. Sem moradia. Não estraguem o meu Natal pra fazer o de vocês. Então, a gente só vai empurrar pra lá sem tirar nada e tentar montar nesse cantinho. Por isso que no último vlog, vamos lá assistir, se você não assistiu ainda, a gente falou que não podia ser uma árvore muito grandona assim. Ela podia até ser grandona assim, mas não podia ser muito espaçosa, né? Mas eu acho que vai dar certo, Rafael. O que você quer fazer primeiro? Acho que primeiro é desmontar a árvore, né? Eu diria primeiro pegar os enfeites que a gente já tem. Então, vamos pegar os enfeites que a gente já tem. O que você acha? Pra gente mostrar até pro povo que a gente já tem, né? Sim. Dá até pra colocar aqui a foto da nossa árvore antiga. Ou podemos mostrar ela pessoalmente? Vamos, Rafael. Porque ela tá ali, né? Como é que tem essas coisas? Voltando, o Jacos quer mostrar uma mais antiga ainda que a gente tinha lá quando a gente começou a nossa relação, né? Ah, eu posso contar a história, Rafael? Conta de novo, porque você já contou. É, se você não tava aqui na live do ano passado, que a gente tava montando as coisas, você vai ter que ouvir de novo. Ahn. Quando a gente se conheceu, eu e o Rafa, eu passava mais tempo daí na tua casa, né? Depois que a gente começou a namorar. Tá. E daí, no final do ano, chegando no final do ano, eu falei, Rafael, a gente tem que preparar alguma coisa pro Natal. A gente tem que montar uma árvore de Natal. Não quer contar aqui a primeira história, se deixar a imagem? É que eu já achei. Parece que você tá lendo o que você tá falando. Me desculpe, eu estava lendo o que eu tô falando. Não, e daí eu falei, Rafael, a gente tem que montar alguma coisa pro Natal. A gente precisa de uma árvore de Natal. Tá. E o Rafael, mas eu trabalho bastante e tal, quase não ficou. Não me interessa. Não temos dinheiro. O tempo que você tá em casa, a gente precisa ter uma árvore de Natal. Uhum. Nossa primeira árvore de Natal, Rafael. Vamos colocar essa tradição. Tá. E daí a gente foi e comprou essa árvore de Natal, que, ó, gente, ela era fofinha. Hum, não dá pra ver direito aqui por causa do... Vou colocar aqui a imagem, você me manda depois, eu mando pro... Isso é um videozinho, ó. Tá até piscandinho? É que tá refletindo a janela. Ah, então tá bom. Mas eu coloco aqui a imagem, então, pro povo ver. Bem bonitinho. Isso. E... Aí, com o tempo, essa árvore durou, né? Foi muitos anos, ela. É, durou. Daí teve uma vez que a gente montou ela, que quando a gente saiu, quando a gente voltou, ela tava no chão. É, a gente falou, vamos ver, que a gente deixou bem pertinho da janela, assim, pra ver, né? Daí falou, todo mundo lá fora vai ver. Aí a gente saiu, tava lá, ela linda, né? Falou, nossa, que maravilha. A gente olhando lá de fora, na janela, olha que lindo. O pessoal vai passar e vai ver nossa árvore linda. Fomos na farmácia, quando voltamos, cadê a árvore? Só o quarto piscando inteiro, a árvore tava no chão. As bolinhas tudo por cada lado. Coisas da... Do Mitz, né? Porque a gente só tinha o Mitz e o Bob. E ela parece grande aqui na foto, mas ela era bem pequenininha, né, Rafael? O chão aqui deu tamanho, assim? Era baixinho. Era assim. E agora teremos uma boa, mas vamos pegar a nossa última árvore de Natal e os enfeites que a gente tem, aí a gente já começa mostrando aqui pra eles que a gente já tinha. É, só mais uma coisa. Essa árvore o Rafael nunca gostou, porque ele achava ela magrelinha. Ela não tinha muito... Ele achava ela muito fininha. E daí vocês vão ver a que a gente encontrou. Pra vocês terem uma noção, essa era a nossa árvore de Natal até o ano passado. E essa era toda a decoração de Natal que a gente tinha aqui em casa. E agora a gente tem um sofá de decorações, né? E uma árvore que cabe numa caixona. Quatro vezes, acho que, ó, decoração que a gente tinha. Sim. Mas essa árvore era bonitinha também. Ela era fofa, só que ela era mini. Ela era uma mini árvore. A gente colocava em cima da estante, acho que essa a gente deve ter imagem ou vídeo aqui. Que a gente colocava em cima de uma estante natalina, né? Era o máximo que a gente conseguia fazer. Não acredito que esse ano você vai querer brincar com a árvore. Uma assim, ó. É. Não acredito. Agora ele falou, ó, já passei na fase de experiência. Agora, meu amor, posso abacalhar. Posso ter que batido. Quero todos os meus direitos. Ué, essa árvore é bem bonitinha mesmo, né? Você pagou caro nela? Eu acho que foi uns 200 reais. Capaz! Ela era uma árvore bonita, assim, boa. Mostrei no último vlog pro pessoal umas bem vagabundinha. E essa aqui já é uma diferenciada. Ela só tá meio torta. Caindo. Onde você quer pôr ela? Então, tipo, precisa ver espaço, né? Fazer espaço pra colocar ela. Talvez no quarto lá. Eu acho que no quarto, ali no lado do computador, vai ficar bom. Do lado do computador? Ali em cima da impressora? Uma coisa assim. Ó, já é um outro quarto. Aham, já o quarto já tá natalino. Pronto. E você tá bem capetinha. Pulando pra lá e pra cá. Hein? Tá animado, né? Por que que você já tem uma coisa de natal? Que você só canta música de natal em inglês, Rafael? We wish you a Mary Christmas. Desejo um feliz natal. Ah, vai começar. Desejo um feliz natal. De militância. Vai começar. A gente tá no Brasil, Rafael. Vai começar o mimimi. Cadê o seu patriotismo? Ah, vai começar o mimimi. Ó, não querendo dar uma de qualquer coisa, mas a minha bisavó morava nos Estados Unidos e ela trazia muita decoração de natal lá dos Estados Unidos. Minha bisavó. Então a gente tinha muita coisa assim de natal em inglês. Enquanto a nossa lareira crepita a sua lenha, o Rafael se preparou também, ó. Ele também tem um bonezinho. Falei pro Rafael, ó, só vou filmar você se você tiver de bonezinho. Tá lindo, amor. Eu vou fazer o japonésilisar pra foto na minha cabeça. Vamos colocar uns grampos. Aí, amor. Em português. Eu quero uma em português. Oi, Lorena. Oi. Me ralaram. Ok. Ó, vamos ver o que a gente tinha aqui. A gente tinha essas belíssimas almofadas, né? Capa de almofada. Capa de almofada do natal com mitz. Tem de todos, né? Mitz Bob. Daqui a pouco vocês já vão ver lá. Umas almofadas. Tinha esse negócio aqui, que era uma parte aí da nossa... O que é isso? Esse aí não era um negócio que a gente enrolava bem, virava top... Não sei. Nossa. O que é isso? O que é isso? Um saco de batata. Esse aqui que eu ia falar. Mas eu acho que esse daí fazia conjuntinho com esse. Deve ser da Dona Eli. Dona Eli é uma amiga nossa, pessoal. Que quando a gente se mudou pra cá, ela emprestou um monte de coisa pra gente de natal. Inclusive essa toalha e alguns piscas-piscas. Esse aqui sim. E era um menorzinho, que ficava bem no meio aqui. É, né? Esse é outra coisa. Não sei o que que é. Ué! Mas enfim. Piscas-piscas. Bolinhas aleatórias. Minis, né? Pra gente enfeitar outra árvore lá. Enfeitinhos frigosos. Ah, e a gente tem umas coisas muito fofas aqui, amor. Que a gente vai poder mostrar. Porque esse aqui são bolinhas de natal gigantes dos gatos. E aí! E não vai combinar tanto com a nossa árvore, mas vai ficar legal, né? Não, vai ficar. A gente vai colocar assim. E além desses, tem um outro. Deixa eu ver se eu acho que eu vou pedir aqui pra gente não fazer um vídeo muito longo. Mas tem outro que é bordado. Linda. Deixa eu perguntar pra vocês. Vocês acham que o Rafael gosta de natal? Porque a gente já tinha tudo isso. É bastante coisa, Rafael. Não, não. A gente já tem bastante coisa. Esse aqui que fica aqui no meio dessa toalha, que a gente vai colocar por agora. Uma toalha de natal, que a gente pode deixar o lugar pra pôr, tá bom? E mais enfeitinhos dourados. Aham. Mais piscas-piscas. Tá. Piscas-piscas, piscas-piscas, muitos piscas-piscas. A gente já tinha tudo isso, pessoal. A gente comprou mais dois. E agora tem mais isso daqui. Gastões, ó. Sinos, sinos de natal. Meus gatos. Eu achei meus gatos bordados. Ai, meu Deus. Esse é o que você fez. Ai, esse é lindinho mesmo. Ó, esse aqui foi uma seguidora que nos mandou. Ela faz um trabalho artesanal de bordado muito lindo. E esse aqui, vamos ver quem que é. Esse é o café. É o café. Tava escrito ali. Ai, meu Deus, que lindo. É todo mordadinho. Não quer ver desse lado que daí vai ficar contra a luz? Mas ali pegou bem, amor. Eu achei que ia pegar melhor. Mas ali pegou super bem. Aqui, aqui. O Bob. Ó, que gracinha. Ele tem até as manchinhas na boca e no nariz dele. Deixa eu mostrar aqui os outros, né? Gatão. Gatão. Aqui tem uma cartinha. Rafa mandou. É Rafa o nome dela. Eu vou tentar colocar aqui o arroba dela. Pra vocês irem lá encomendar. Não sei se ela vai conseguir pegar pra esse ano. Porque ela pega umas encomendas bem antes, assim. Porque ela faz tudo bordado à mão. Então, é um trabalho bem artesanal. Não dá pra ela pegar assim, nossa. Infinitos, né? E o Meats. Oh, meu Deus. Que lindeza. E cadê as bolonas grandes? As bolonas. Você mostrou o café. Vamos mostrar outra também? Vamos falar que essa é da loja Cane, né, Rafael? Ah, é. A Cane. Tanto essas bolas... Que é a nossa queridona, parceira. As capas da almofada também são dela. Essas meias. Ó. Tá vendo que é uma meia de patinho? Tudo a ver, né? Tudo a ver com a nossa casa. Ó, o gatão. O gatão natalino. Que fofura. Olha ele ali, ó. E aqui a gente tem um... Um elefante natalino. Um elefante meio fubango. Esse Papai Noel, que ele é horroroso. Mas ele faz parte já da nossa família. Mas é que a gente viu também os Papai Noel de Chernobyl lá. Esse daqui, ó. É tradição, é. Ó. É tradição esses Papai Noel de Chernobyl, gente. É horroroso. Mas faz parte. Acho que a gente tem que ter, né? Aham. É muito assustador, assim. Temos nossos... Esse foi presente, né? Presente da... Da... Da Sam. Mais um aqui também. Ih, esse daí deve ser da época da... Da moda dos... Dos pinheirinhos de... Diversidade. Oh, Mids. E falta quem? Bob? Falta o Bob. Oh, meu Deus. Olha ali a manchinha dele da boca ali, meu Deus. Isso era o que a gente já tinha, né? E tinha bastante coisa, gente. Esse é presente. Aqui também uma... Uma garrafinha decorada. Nossa amiga. Tá escuro aqui, né? Estranho. Não era assim? Ou era? Acho que era. E... Aqui, chapéus. Tiaras. Pode colocar isso no gatão, quer ver? Cadê? Ficou ruim, deu jeito tão bom. A gente aqui vai dormir. Ele tá parecendo um mago. Um mágico. Ficou horroroso e bonito. Esse é o seu de decoração. Feliz Natal. Então, olha só. A gente pegou todas as coisas que a gente já tinha aqui, né, Rafa? E a gente vai montar a nossa mini-a alegria do Rafael. Olha isso. A gente vai montar a nossa... Tudo bem, café? Por quê, café? Porque ele vai derrubar tudo, Rafael. É a festa do Natal. Vai virar um playground dele. Isso eu já tô até vendo. Amor, uma em português. Desejo feliz. Ah, não sabe essa? Ele vai ficar aqui. Ele vai ficar aqui? Legal, bacana. Então, ó. A gente vai montar a nossa mini-árvore que a gente tem aqui, pra depois a gente vir com as novas coisas, ó. O gatão tá curioso. O gatão tá curioso. É o seguinte, gente. Por enquanto, a gente colocou só as coisas que a gente já tinha de Natal. Ó, tem aqui uns bichinhos. Tem aqui um bonequinho da neve. Um cilinho. Colocamos ali. Tem uma árvore lá. Aqui tá bem explicado. Esse aqui a gente colocou também. Ó, a gente colocou coisinhas de Natal aqui. E a árvore de Natal ali. Já deu bastante coisa? Já. Tô cansado. Ó, aqui também a gente colocou esse pano. Nossa Alexa, olha só como ela tá. Nossa Alexa está Natalina também. Agora a gente vai começar... Ah, na verdade a gente vai enfeitar aquela arvorezinha, né? Que tem uns enfeitinhos pra colocar. O Jackson achou um pisca-pisca aqui. Que cabe nela, bonitinho. Olha a pilha. E... Tá bem bonitinho. Tem até essas patinhas ali, ó. Isso é. Bem bonitinho, gente. E agora... Você gostou de festão aqui? Gostei. Eu achei que ele deu um charme. Eu colocaria até mais, se tivesse mais festão. Dá uma esverdeada nessa parte. Mas vamos começar agora a virar árvore. É sempre importante, né? Quando a gente estiver fazendo a decoração de Natal, ter a supervisão dos gatos, né? Sim. Estarem aí administrando o processo, né, Amidz? É, eles até provam aqui as decorações. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou essa árvore aqui, ó. Os gatinhos bordados aqui. Como a gente decidiu deixar ela aqui na cozinha, então eles vão ficar aqui pra... Pro cozinhando. Bem bonita. Duas horas de trabalho. E a gente organizou o que a gente já tinha. Bacana! Que como a gente falou lá no começo, é mais ou menos, hoje em dia, 25% do que a gente tem de enfeites. E chegou a hora da árvore. Vamos montar ela. Você sabe que isso aqui vai ficar tudo brilhoso, né? Porque ela é cheia de purpurina. Vamos pensar o que a gente pode fazer. Mas, enfim, vamos montar ela. Tô cansado. 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 E agora a gente vai cuidar aqui dos detalhes para deixar ela bonita né tirar essas partes aqui abrir ela bem e daí a gente volta quando estiver pronto é e olha já estamos sendo soterrados por purpurina a árvore é muito bonita muito brilhosa mas a gente tá agora que não está o tapete eu estou me desintegrando o tapete meu deus nunca mais vai ter essa casa sem ter purpurina sim ela está pronta é pronta para ser decorada e foi mais ou menos tive que a lição uma hora mais menos a gente conseguir a fazer tudo o aspirador deu conta da da purpurina do chão é mais a gente que a gente ainda tá acho que não tá indo para a parada gay e agora vamos começar a decorar igual a gente fez no último vlog lá na loja só que a diferença que a gente tem hoje vai começar com o pisca-pisca primeiro ele depois o restante dos dos negocinhos que estão guardando aqui ai vai ficar tão lindo ai vocês viram também que a gente teve que arredar tudo aqui para colocar a gente ter o espaço em volta da árvore para conseguir lidar com ela a gente arredou a árvore para lá a gente colocou a árvore mais ou menos onde ela vai ficar até para a gente saber como enfeitar como que vai ser deixa eu colocar na outra câmera aqui assim vocês tem uma visão um pouco maior eu gostaria de ter mais espaço talvez para ela aparecer melhor aqui ó vocês estão vendo que ela tá mais da metade escondida aqui atrás da mesa e da cadeira né daqui dá para ver ela inteira nesse ângulo aqui deixa eu ver aqui onde já que isso tá ó daqui dá para ver ela bem também ó ó aqui ela tá bem bonita o que que você achou gostei tá bom então vamos começar a enfeitá-la isso é tão lindo isso é tão lindo olha só estamos colocando pisca-pisca como é que tá sendo aí Rafa tranquilo tudo certo esse piscar-pisca ele é muito legal ele tem uma junção ali né Rafael são dois que viram uma né e dois piscar-piscas Mônica desvantagem dele que você não gostou é que ele não pisca né exatamente é um piscar-pisca que é só luz mas tá bonito tá ficando bonito eu acho até que talvez a gente poderia comprar mais uma piscar-pisca mais um piscar-pisca uhum porque a gente vai colocar os enfeitos ainda eu acho que vai ficar meio apagadinho a luz doizinha dentro sabe o Bob ali administrando verificando e olha só já está com o festão achei que assim já tá ótimo tá bom também a reflexão lá mesmo que a gente tá vendo já está ótimo o Bob ali a gente vai fazer as escolas Agora nós colocamos as primeiras balonas, né? Balas chiques. Tá ficando bonita, né? Tá bom assim, vamos terminar. Tem que colocar no que vem. E tem mais um gato aqui. Olha o jeito esse bolo. Uma caixa inteira só pra ele. Fica do brilho. Meu Deus. Chega e vai por ele. Eu gostei. Bolas douradas. Já estão quase todas postas. Estamos sendo acompanhados à distância aqui por esses dois. Estão muito curiosos. O que vocês estão achando, hein? Estão gostando? Desenfeites? Tá ficando bonita, né? Bonita. Tá, mas tá dando trabalho, hein? É um processo artesanal, né? Acho que eu já tenho que fazer... Seja grato. Mais um pouquinho. Acho que... Coloca uma bolinha. Coloca uma bolinha. Coloca uma bolinha. Ai! Bata a cabeça no lustre. Terminamos as bolinhas vermelhas. Para vocês passou um segundo. Para nós passou uma hora. Tô cansado. Eu fui costurando esse fiozinho delas, né? Colocando que nenhuma delas tinha. Já que isso foi pondo. E... Olha só como ela tá boa. O vermelho deu um contraste, né? Aqui colocamos também as crianças. O gatão. Óbvio. Café. Talvez a gente reposicione, né? Depois colocar ele no canto já tem melhor na etapa pão. E agora vamos colocar os ursinhos. Última etapa. Vamos ver agora com os ursos. Falta essa multidão aqui, ó. Muitos mocinhos esperando para participar do Natal. E... Finalizado! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! E o Jackson está cansado. Eu tô pensando que em janeiro a gente vai ter que tirar tudo isso. Não, não. Mas acho que desmontar vai ser mais fácil. E... Seguinte. A árvore está montada. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. A gente achou ela bem bonita. Tá bem recheadona. Já que você achou que talvez ela esteja um pouco assim... Sobrecarregada. Mas acho que... Tá, tem que ser assim, né? Fartura! Prosperidade! Abundância! Tem que trazer boas coisas para o novo ano que vai chegar, né? É, eu tava vendo na câmera do celular ela não fica tão bonita, né? Ela não fica igual aqui. Gente... Aqui ela tá toda brilhosa. Parece que ela acende. É impressionante. Ela... Vocês vão ter que vir aqui em casa, gente. Vamos marcar uma hora e vocês vêm aqui para ver. Mas... Ainda faltam alguns detalhes, né? Falta. Ficou todas as coisinhas. Ó, falta aquele ali que a gente comprou. Vamos colocar a mesa primeiro, gente? Vamos colocar a mesa. Eu acho que no último vlog a gente não mostrou, mas a gente comprou esse aparador de mesa? Como é que chama essa? Passadeira. Passadeira? Não sei. Bem bonito. Bem natalino também. Um alce aqui fofo. E... Um charminho. Olha só. Você ficou bem... Duna. Coloca ali para a gente ver como que fica com... Com esse detalhe. Mais uma vez, pessoalmente aqui olhando com o meu olho, tá bem bonito. No vídeo não tá tão impressionante, gente. Porque ele brilha mais, né? Bem brilhoso. Não ajudou muito. Não? Ah, vocês têm que vir aqui em casa pra ver. Ficou bem bonito. E vocês têm que comprar umas tábuas natalinas também, né? Não sei se eu gostei. Café! O café tá comendo as plantas. Café! Café mais... Ah! Meu Deus do céu. Um selvagem. Um selvagem. Um selvagem na frente da ursa aqui. Nossa nova integrante da família. Eu não gosto do ursinho ali. Eu acho que o ursinho podia ficar atrás da Lex. Aqui ali eu pensei em colocar o presépio. Tá. Aqui. No lugar da... Com a Lex. A Lex vai fazer parte do presépio. Então, mas aí ele podia ficar aqui o presépio, não? E o ursinho aqui. Posso só testar? Pode. Deixa eu tirar esse... Desombra daqui. Oh, meu Deus! Oh! Oh! Meu Deus! Olha lá o presépio dele. O presépio dele é caríssimo. Corta. Não é... Não olhe por essa perspectiva. Ele... Olha a energia boa que ele tá trazendo pra nossa casa. É um acostumado... Café! Comendo as plantas, ó. Muito fofo! Eu achei que o lugar dele ia ir. Ele tem um fio de cabelo aqui. E ele tem um bigode torto aqui, ó. Não quer cortar esse fio de cabelo. Oh, meu Deus! Olha o capetinho aqui embaixo. Denis o pimentinha. O esqueceram de mim. Por favor, não coma... Não coma as coisas. E aqui em cima da mesa, a gente ainda tem... Muitas coisas que a gente pode colocar. Nossa! Ainda tem um monte de coisa mesmo, né? Um monte de decoraçõezinhas, ó. Várias coisinhas. Faz barulhinho. Olha. Olha o ciminho da cabeça dele. Nossa! Nossa, Rafael! Eu não me lembrava quando ia ter tudo isso. Olha! Tem mais um aqui. Querido, o que que você tá fazendo aí? Tem uns punduricalhos. Esse aqui pras portas. É mais fácil de achar o lugar. Olha. Tá bonitinho. Esse aqui é um... Um... Eu achei ele tão simpático. Não sei porquê. Um boneco de neve simpático. Coisinhas pra cozinha. Ah, é tudo pra lá, né? Aqui mais. Um Papai Noel que eu achei bonitinho, pernudo. E... Mais um negócio pra porta. Feliz Natal. Deve pendurar na porta. Acabou. Olha só. Jackson bem... Doméstica Natalina. E... Terminamos, Jackson! Toca aqui. E... Finalmente fizemos tudo. Damos uma geral na casa antes de vir apresentar, né? Damos uma limpadinha, passamos aspirador. Mas vamos mudar uma geral pra mostrar pra eles tudo como ficou? Vamos, Rafa. Fica cheio de purpurina, cara, meu amor. Nem. Bota as coxas cheio de purpurina. Tô todo brilhoso. Ai, ai. Ó. Aqui no sofá, nossos gatinhos com as almofadas, né? Com certeza ainda vou tirar essas capas pra dar uma lavadinha. Tem outros paninhos ali que eu quero lavar também. Mas tá tudo bonito. Essa parte aqui também, né? Com os enfeitinhos aqui. Talvez a gente ainda vai pegar um pisca-pisca e enrolar junto com esse festão. E deixar ele bem... Pisca-pisca-zudo, assim, né? Pisca-pisca-zudo. Além disso, deixa eu vir pra esse lado aqui. Que temos aqui o nosso rack, né? Com nossos gatinhos. Eles farão parte do presépio. Que a gente ainda vai comprar, né? Tem algumas coisas que a gente ainda precisa comprar. Aqui tem o nosso ursinho Teddy. Natalino. Ele ficou lindo aí. Nossa, a Alexa também ficou maravilhosa. Alexa! Feliz Natal! Já podemos iniciar a contagem regressiva para as próximas festas. Alexa! Você gosta de Natal? Minha resposta para a sua pergunta é... Uhuuu! Ela tá na minha vibe. A tua vibe! Uhuuu! Alexa! Cante uma música de Natal. Ela... Ah, não. Já passou. Eita! 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 A música das Alexa, meu. Você viu? É? Alexas e todo mundo queriam ser a pilha. Ela falou. Aaaaah... 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 Enfim. Eu tô pensando, mas... Tá bom. É uma possibilidade colocar mais uma coisinha natalina ali. Pode colocar umas festão assim também. Um verde com esses douradinhos dobrados assim. Pra ficar tudo um padrãozinho bonitinho. Tá. Mas, por enquanto, aqueles bichinhos que vocês viram. Ó. Estão todos aqui. Esse aqui é o meu favorito. Eu gosto muito dele. Eu acho ele simpático. É que a risada dele é uma risada com a gente. Esse aqui também. Esse aqui a gente já tinha, né? Nossos gatos atrás. Aqui! Pro lado da árvore. Isso. Oh, meu Deus. Isso é muito lindo. Muito fofo. E... Aqui a gente colocou... Os ursinhas, né? Olha que simpático. Uma botinha aqui pendurada. Aqui um alce. Não é da nossa fauna, mas tá tudo certo. Papai Noel também não é da nossa fauna. Especialmente esse aqui. Mas... Muito fofo. Um ursinho tete aqui mini. O carrossel. E aqui nossa belíssima árvore de natal. Luxuosa, né? Luxuosa, né? E aqui temos um ursinho que eu achei muito fofo e eu queria colocar ele ali nessa parte. Acho que faz sentido colocar uma coisa ali. Nossa mesa. Toda bonitinha também. Olha o café curtindo natal. Oh, meu Deus. Olha esse gato de natal. Eu vou ter que vir pra cá primeiro. É... Ai... Ai, como ele é natalino. Ele faz chá amigo essa criança. Comida. Os pratos tão vazios. Essa criança faz chá amigo. Muito fofo. Bem, já que eu vim aqui pra cozinha. Aqui na cozinha a gente colocou esse aqui que é de porta, né? A gente achou que fazia sentido colocar aqui. Esse bichinho também é muito simpático. Aqui colocamos umas coisinhas ali. Uma toalhinha de natal. Aqui talvez a gente coloque mais alguma coisa. Vamos pensar. Nosso negocinho. No último vlog vocês deram a dica de comprar aventais natalinos, né? Café. Vamos avaliar isso também. De repente ir atrás. E aqui tem essa parte que a gente também achou que tá meio xoxa, né? Sim. Esse nosso jardim vertical, a gente achou que dá pra incrementar um pouquinho mais ele. A gente colocou as meinhas de natal, que são as patinhas dos gatos ali, né? Tal, talvez uns festão, talvez umas bolinhas, talvez outras coisas penduradas. Vamos avaliar. Talvez aquele quadro, lembra que a gente viu lá? Um quadro de Feliz Natal? Uhum. Acho que talvez dava pra pôr também, né? Sim. Vamos indo atrás de outras coisas. Tem um globo de neve que eu quero comprar. É pra onde o globo daí? Ah, a gente vai achar um lugar. Tá. A gente vai colocar em algum lugarzinho. Pode ser até aqui, ó. Porque ele fica o tempo todo girando. Uhum. É lindo. Acho que ainda vai ter uma parte 2 desse vlog com o restante, mais os pisca-pisca da janela, que a gente vai pôr, né? Acho que eu vou colocar amanhã os pisca-pisca da janela. Amanhã? Acho que sim. A gente comece a gravar o próximo vlog amanhã e finaliza assim que a gente vai terminar de comprar tudo o que a gente quer. Yeah. Que que vocês acharam pessoal da nossa casa? Deixem suas opiniões aqui. Ah, eu esqueci de falar, mas a gente mostrou bastante a árvore de Natal em cima da geladeira. E a gente quer a opinião de vocês! Dicas! Ai, compra isso aqui, meninos. Compre mais isso aqui e coloque em tal lugar que vai ficar bonito. Digam pra gente o que vocês acharam O que vocês tem de dica pra gente colocar aqui Não esquece de dar o like nesse vídeo Pra ajudar a gente a crescer aqui Nessa plataforma E mais pessoas receberem também esse conteúdo E de repente tirar uma inspiração De alguma decoração de Natal Faz tempo, falta tempo ainda pro Natal Talvez o povo ainda consegue ir atrás Alguma coisinha Né, Café, Natalino? Ih, meu amor Ele é o único que não tá com purpurino Vamos nessa então, Jackson? Vamos nessa! Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Esperamos vocês nos próximos e Tchau a vocês! I wish you a Merry Christmas I wish you a Merry Christmas I wish you a Merry Christmas And I'll have you there Eeeh Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle on the way On the tongue, let me call you in the hallway intentionally It's a Mummy I wish you his Merry Christmas I wish you a Merry Christmas No more Day